Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer o que? Hoje eu vou trazer um teste de fidelidade, sim gente, vou trazer um teste de fidelidade, sim vou fazer esse teste com o Gui. Bom, eu vi esse teste lá no Instagram, super gostei, então vou me trazer aqui pro canal e eu quero que vocês façam esse teste com amigo, amigas, quero que você faça com namorado, namorada. Se vocês fizerem e gravar, posta lá no Insta e marca meu arroba, marca o arroba do Gui que a gente vai estar repostando todos vocês, tá bom? E bom, gente, o teste é bem simples, eu acho que esse vídeo vai ficar muito engraçado, eu espero que sim, né? É assim, eu vou pedir pro Gui entrar na função do celular dele chamada Safari, a função Safari é essa aqui do celular, essa aqui é como se fosse um Google, né? E eu vou pedir pra ele digitar qualquer letra, a primeira letra, um exemplo, pode ser G. Ele vai digitar G, vamos ver o que vai aparecer. Aí a gente apaga essa letra e pede pra ele digitar P. Vamos ver o que vai aparecer, aí a gente apaga e bota ele pra ele digitar X. Depois a gente apaga e pede pra ele digitar X e V. Aí a gente vai ver o que vai aparecer. Sério, gente, depende que vai aparecer, eu sou uma namorada muito de boa, mas vamos ver o que ele fica escondendo de mim, hein? Vamos ver o que ele fica vendo no celular dele quando eu não tô por perto, hein? Vamos ver aí, acompanha comigo, porque tá no trabalho, já tá vindo pra casa aqui, acho que uns 10, 20 minutinhos. Ele vai estar chegando, vou gravar todinho pra vocês e vamos ver o que o Guilherme esconde de mim, hein? É isso, gente. Se você estiver gostando, já curte, comenta, compartilha esse vídeo. Não deixe de fazer esse teste com amigos de vocês, sério, gente. Vamos ver que esse teste vai ficar muito, muito, muito engraçado. Eu quero muito que vocês façam esse teste com amigos de vocês e marquem a gente lá no Instagram, hein? Bora esperar aí agora ele chegar. Olha quem acabou de chegar. Pode sentar aqui, bebê, que agora a gente vai fazer um teste com você, hein? Logo de início, já coloca a tela do seu celular pra gravar, hein? Bora ver o que vai dar, hein? O que você quer, Graciela? Senta aqui e coloca a tela do seu celular pra gravar. Chega muito bem. Tá bom, mas o que você quer? Eu vou fazer um testezinho com você. Teste do que? Deixa eu passar vocês aqui, gente. Senta aí, bebê. Por favor, tira a bolsa pra ser bonitinho. É um teste. Vê se a Graciela tá aprontando. Vamos lá. Agora que você coloca a tela do seu celular pra gravar, entra no safari. Vai ver só a putaria. Vai? Você tem umas veadagem do cão, velho. Vamos lá, gente. Já tá gravando. Apareceu uns pornôs, né? Vê se vai ver. Entrou no safari. Fecha a primeira página que foi entrar aí. E abre o manual. Aí você vai pesquisar na seguinte... Aqui. No... No coisa. Aperta ou cancela aí. Não. Aperta ou cancela para que gravar não. Ah, não pare de gravar. Ah, tá. É, aperta aqui. E coloca qualquer letra. Porque você viu na sua cabeça uma letra. W. Ok. Agora você apaga e coloca P. Apaga, não. Apaga e coloca P. Vamos ver o que apareceu. Agora apaga. Tá acendendo porra nenhuma. Pela caixa X. Agora... Agora apaga. Ah, eu sei. Muito bem que você queria que tivesse aparecido aqui. Não. Calma. É, sua trouxa. Agora apaga. Agora apaga a caixa X e V. Olha a sua... Olha que safado. Olha que safado. Olha que safado. Safado o quê? Joga no seu. Aqui, olha. Tá vendo, gente? É assim que eu... Tendo no porro nenhum, mas tá bom. É assim que você faz um teste de fidelidade com o seu namorado. Você é safado, hein? É, mas não foi nada que você conheceu, sua trouxa. Xvídeo, estúdio, vídeo, editor, APK 2019. Trouxa. Trouxa! Trouxa! Não sou igual você, não, que fica em casa fazendo um... O que que eu faço, cara? Coloca a X e V no seu pra você ver. Agora eu vou fazer no meu. Não, não fiz no meu, não. Ah, apagou tudo. Ó, o meu tá aqui. Bate a cara, bate a cara, bate a cara, bate a cara. Ó, gente, eu vou colocar a tela do meu celular pra gravar. Bateu a cara. Deixa eu começar a gravar aqui. Tá, mas é melhor que você tira essa ideia de vídeo. Eu vou colocar a coca-lê, deixa eu colocar a G. Pra ver se é normal. Vamos colocar a P. Ó, Moura, hum, tá. Não, tem Mundial. X. Agora eu vou colocar o V. Apareceu a mesma coisa. Passam esse teste com o namorado ou namorada de vocês. E marca a gente lá no Instagram. Viro pra vocês. Ai, cara de cara, tá entendendo nada. É isso, gente. Se vocês gostaram. Que porra de mim. Se vocês gostaram, curte, comente, compartilhe e até o próximo. Se você não tá escondendo nada de minhas, não se apanhava. Tchau, tchau. Tchau.